Salve, salve rapaziada, Lucas aqui pra vocês em mais um vídeo Oi galera, estamos aqui, que eu sei que vocês estão, tipo assim, ansiosos pra continuar a série Cultivando e lutando, ok? A gente tá fazendo um máximo de coisas aqui, né? Por causa que a gente teve que construir uma coisa nova, rapaziada E depois vocês vão entender, beleza? Só que rapaziada, vai acontecer um negócio aqui, velho É... eu estou aqui pra dar um spoiler Que, tipo assim, você conhece o Omelete, rapaziada? O Omelete é um site onde você pode, tipo assim, jogar com vários amigos Quer dizer, jogar com amigos, os jogos aí, rapaziada Sabe o Minecraft, quando você não tá perto, né? Tipo assim, quando você não tá... O Minecraft só dá pra jogar com um amigo, você tem a mesma internet que a sua No Omelete, você pode jogar online, rapaziada, com seus amigos, ok? Então é isso, rapaziada, eu fazendo propaganda de graça, mas dane-se Beleza, rapaziada? Olha só É... Instala aí o Omelete Deixa... eu vou deixar o meu... Meu... Meu nome aí, rapaziada Pra vocês tornarem meus amigos aí, né? No Omelete Eu tô falando Omelete, rapaziada Só que eu acho que é Onlet Porque eu já tô tão acostumado de falar É Onlet o nome do aplicativo, beleza? Bota aí, Onlet Vai tá aqui na descrição do vídeo O link pra você poder baixar na Play Store, beleza? Aí então você procura lá Meu link Que também vai tá na descrição desse vídeo Beleza? Pra você poder assistir a minha live, rapaziada Ela vai acontecer... Vai acontecer... Porém, rapaziada Pode haver alguns problemas, né? Por isso... Pode... Ela pode acontecer... Hoje... A... Quer dizer... Ou hoje... Ou amanhã... Ou os dois, né? Às nove hoje... Às nove da noite... Tal... Talvez... Se não der também... Aí eu faço amanhã... Mas se também não der... Quer dizer... Ou eu posso tentar fazer os dois, né? Fazer live hoje e amanhã... Aí eu vou tentar trazer um amigo novo, beleza? Vou ver se o negócio de áudio fica certinho, beleza? Se ficar certinho... Ele já apareceu aqui, é o Gustavo, né? Já apareceu em alguns vídeos aí... O vídeo do Slender, beleza? Quando o nome do vídeo é o Slender, me matou Que ele apareceu lá, beleza? Então é isso, rapaziada Fica esperto aí pras lives... Que vão sair no Let, beleza? E fica esperto aí no canal... Porque vai sair vídeo novo do Kutimani lutando, hein? Aqui, ó... Já tô dando um spoiler da Live... O que vai acontecer, rapaziada? Arena PVP... Pra vocês... Com três times diferentes... E vamos ver o que vai acontecer, galera... Então é isso... Se inscreve no canal... Baixe com o Let, beleza? E é isso, rapaziada... Falou! Uou!